Já pode fazer divisória De... Ou de 5 Pra ficar 5 ou 4 trans na boneca Vai fazer Tançareta pra trás Aí me tranquilando Aí já faz a primeira divisória já Aí eu tô Eu tô Alguém tá precisando de piranha? Eu tô Não trouxe Não, aí depois no grupo Eu trouxe Mas eu trouxe Quem pode me doar um pedaço Aqui tem a compra Dá pra usar Dá pra aprender Tá Aí vocês Se vocês vai medir assim Ó Mede assim A cabeça inteira Assim ó Pra cortar Pra não Toda vez que Por exemplo Vocês vão fazer uma trança Um lã Até mesmo com o junto Depois Culturalmente Semana que vem Já vou ensinar Com o junto Sempre mete aqui Assim ó O clínico A trança Só até aqui Arrastei E aí vai alongar Só até aqui Aí mede E corta aqui É Porque não Pra não desperdiçar material Não desperdiçar lã E não desperdiçar júri Então vocês sempre Mede aqui ó Já mete aqui Só porque A parte mais comprida Que você vai usar É a do meio Então já mede Pela do meio E aí já corta tudo igual Que vai dar tudo certo Pra trançar Com o vestido A cabeça Você não desperdica Material Aí toda vez Que for trançar E aí